Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês aí, véi. Acabei de dar uma corridinha ali, tô meio cansado, tô morto aqui na real, mano. Tava eu e o Dog aqui, o Toninho, correndo. Pra dar só aquela despreguiçada aqui, mano, tá doido, hein, véi. A corridinha foi boa hoje, hein, Dog. Vambora, vambora. Deixa eu dar uma comida aqui, que você já deve estar com fome, né, mano. Dar uma comidinha aqui, alimentar. Falei, eu tava com fome aí, mano. Tava ficando fome. Vambora, vambora, o sol tá muito quente. Vou voltar pra fazenda lá, tem muita coisa pra fazer. Já deu pra dar aquela aquecida, ouvindo uma musiquinha aqui, o Dogzinho ali vindo de boa. Só que tem que vir um pouco mais rápido que vai queimar sua pata. Vem embora, vambora, vambora. Vou deixar ele lá. Tem coisas pra fazer. Vamos cuidar da nossa fazenda. Vamos verificar algumas coisas. Só ele, adianta ficar latindo, não. Adianta ficar latindo, não. Vambora. Deram uma arrumada nas letras, agora dá pra entender tudo que tá escrito, ó. Então, tá de buenas. Cadê? Entra no carro, véi. Tranquilo. Vambora pra fazenda. Vambora pra fazenda. Temos coisitas para falar, para fazer. Pode ter gente pegando leite lá sem permissão. Então, vambora na direção da fazenda, irmão. Beleza. Se bate no meu carro, ia ter que dar a vida pra pagar, mano. Que carrinho de merda ali. Mas tem um cara pra sentir mecânico. Mandei ele levar lá pra fazenda pra poder dar uma olhada no carro dele. Levar o carro, né? Tomara que ele entenda isso, né? Porque é... tá ligado? A gente dá uma olhadinha no carro dele. Vamos verificar lá. Tem que trocar de roupa. Tem um carro indo lá pra fazenda. Será que é aquele ali? Tem um cara indo lá pra fazenda, ó. A certeza. Passando por aqui. O que é esse carro atrás de mim, mano? Tá doido, porra? Vai tomar uma bala aqui. Tá vendo o carro não, caralho? Porra. O que é o seu carro? O que é o seu carro? Mas esse cara é louco, mano. Esse cara é louco que tá querendo, mano. Vindo atrás assim. Tá querendo roubar? O que é aquele carro, mano? Aquele carro tá querendo me pegar? É igual eu parar, hein, tio. Vai ter que correr muito pra me pegar, irmãozão. Vai ter que ter muito gás nesse carro pra me pegar agora. Vamos ver se você tem motor mesmo pra chegar nessa Ferrari, tio. Deixa eu cortar todos os lugares aqui pra ele não ver nós, né? Vamos cortando tudo aqui, tá ligado? Se ele não pode ver nós, não. Caralho com o carro... Eita porra. Tem um carro preto vindo atrás de mim, tio João. As iludas. O que é esse cara mandando eu parar o carro, tio? Mas que é louco, é... É policial o cara? É ruim, eu vou parar só policial, filho. Não sei quem é esse carro, não, irmão. O carro tá parado, tio. Se tu é policial, tu sabe onde que eu fico. Ó as ideias. Um carro todo preto me mandando eu parar. Tá achando que eu vou parar, né? Você aparece, irmão Meti e foi o pé, mano Se quiser, tenta me achar agora, tiozão Vou botar minha Ferrari lá na minha fazenda Escondidinha, mano Ninguém vai achar, tá ligado? Vou trocar de roupa E eu quero ver ele provar que sou eu, irmão Vou esconder ela bem ali, mano Cadê? Cadê? Vamos embora Vamos embora pra fazenda, velho Eu não sei quem é aquele porra lá, não, filho Vou subir por aqui pela frente aqui Vou deixar esse carro escondido aqui atrás, mano Caralho, bati no carrinho ali sem querer, mano Deixar meu carro paradão aqui, ó Deixar ele aqui e vou lá tudo indo trocar de roupa, mano Vou lá trocar de roupa, não sou nenhum besta, né O cara pode ter visto eu com essa roupa aqui Aí, aí, vou até tomar uma coisa Já tomei um banho ali pra refrescar Só vou trocar a roupa agora, tio Meu Deus, meu cachorro, cadê ele? Quem esse mano correndo aqui, tio? O cara correndo com um galão de gasolina aqui Fala, irmão, tá perdido aí? Opa, então, mano É... Quem é o mecânico aqui da fazenda, velho? Sou eu mesmo, mano É você, mano? Então, você tá de expediente aí? Leva lá, mano Leva lá, ó Leva lá no cantinho lá Que eu já tô indo lá Exatamente, leva lá Beleza Beleza, tô levando lá Deixa eu trocar a roupa aqui, né, mano Eu vou botar, sabe, aquela que tem uma touca, mano Que aí o cara pode ter visto o meu cabelo, né Eu não sei que carro é que, mano Não sei se é policial Se alguém se passa pela polícia Eu não vou arriscar, não, tio Mecânico 2 Esse aqui, ó Já era, mano Como é que o cara vai saber que era eu, mano? Já escondi minha Ferrari Meu cachorro tá ali da Ferrari Eu tenho que ir lá tirar ele Calma aí Cadê, cadê, cadê Sai Cadê, cadê, cadê Por que não tem ninguém na fazenda, tio? Eu tô aqui, irmão Acho que o coisa tá aqui O índio, velho O índio tá aqui Eu tenho que ver com o índio, mano Por que que tem... Tinha um carro preto atrás de mim, velho Isso é louco, mano Bagulho louco Deixa eu tirar meu cachorro daqui Que o bicho tá aqui dentro, velho Aí, ó Vai embora Vai pra casinha Depois eu te acho, olha lá Dá a ordem Vai pra casinha Vai pra casinha Vai lá depois de coisa Vai brincar, vai Deixa ele lá brincar Depois eu busco ele Bora lá pro canto lá Vamos fazer a nossa coisa Deixa aquele carro preto pra lá Vai saber que era nós mesmo Talvez saiba, né, mano Aquela Ferrari ali, né Eu e poucos que tem Tá chegando aí Quem tá chegando ali de carro O carro preto chega no lito Meu Deus Olha o carro ali, ó Tem um carro preto Boca, aí sim Ô, perma Tranquilo? Tranquilo, e você? É você que tá querendo Dar uma olhada no carro aí? É, mano Você tem como dar uma olhada aí pra mim? Posso sim, mano Posso sim Qual é o problema dele? Tô fingindo que eu nem tô olhando aquele carro Então, cara Na verdade é que não tem problema, entendeu Eu queria dar uma Matunada nele, entendeu? Se eu conseguir colocar o motor mais forte aí Rapaz, eu só posso dar uma olhada aqui, mano Se eu tiver em estoque Deixa eu ver que tem um carro chegando aqui Algum problema? Não sei Algum problema aí, policial? Ah, só dando uma olhada aí Tudo certo por aí? Pela fazenda aí? Tudo certo, senhor Tudo certo Pois é, isso é Só acionado, gente É você que é o dono da fazenda? Só eu mesmo, irmão Ô, seu policial Só um segundo aí Só um segundo aí Deixa eu perguntar uma coisa aqui Tinha um carro atrás de mim Agora há pouco Um carro pretão Todo blindado Aparecia Eu sentei o pé E fui embora Provavelmente era a gente Você estava em que carro? Eu estava numa Ferrari Era eles Era eu e o meu companheiro Era as vezes Ah, tá Mas não tinha nem como eu saber Você estava num carro blindado Eu não arrisquei não Sentei o pé É, a gente O senhor estava furando vários sinais E andando muito rápido E a gente ia dar uma conversada Sim, sim Mas aí eu não consegui identificar Se era policial ou não Eu achei que alguém querendo me roubar Eu peguei Isso ia ter o pé É, aquele carro é Uso restrito da Polícia Federal Ah, sim Aí eu não tinha essa informação Eu não tinha essa informação Caramba Tomei um susto ali Eu fui cortando todo o sinal Eu vim embora Achei que alguém queria me pegar É, ele tem isso Filme e tudo Não dá nem pra ver quem está dentro Sim, sim, sim Mas... Bom serviço aí pro senhor Ah, tranquilo Bom serviço pro senhor Meu Deus Essa chuva não dá, mano Calma aí Essa chuva é foda demais, cara No vídeo ficou uma porcaria Ah, mas você também conseguiu Dar uma melhorada nesse frio aí, entendeu? Tranquilo Cadê o outro cara que estava ali? Sumiu, hein Perguntou se você era o dono da fazenda Sumiu Ah Ah, tá Só queria informação Só Olha ali Aqui, ó Botou Fala, irmão O que você estava querendo? Não precisa de binóculos, não Queria apagar a taxa Ah, apagar a taxa Então é comigo mesmo, irmão Chega aqui no canto Aqui, ó Chovendo pra caramba A parada é Vintão por semana, irmão Pô, tinha escutado O cara me disse que era dezoito Não Os caras te metem o rolo aí, mano É vintão É vintão por semana Não dá, irmão Não dá, irmão Não dá Que é se eu te der desconto Eu tenho que dar desconto pra ele Pra outros que vão chegando, tá ligado? Não tem como, mano Eu tenho aqui É assim, ó Eu te dou dezoito Aí você anota lá Que eu estou devendo dois mil Tranquilo, tranquilo Eu vou ficar por aqui Na volta Vocês me pagam os dois mil Demorou? Beleza Então passa os dezoitão aí Que eu te dou Eu te dou a permissão Aí, valeu Chegou aí Me passa a sua identificação Pra eu poder anotar aqui Qualquer documento seu Muito obrigado Marcelo Carvalho Dezenove anos Tranquilo, irmão Já anotei aqui O senhor está liberado É só o senhor fazer o pagamento De mais dois mil na volta Demorou? Eu vou estar aqui na oficina Beleza É nóis Vai lá, vai lá, irmão Vai lá Ei, é só te dar um papo aí Caralho, cadê o cara, mano? Ela está ali na vaca Ali, ó Vou te dar um papo aqui, mano Não fica muito parado em uma vaca, não Senão você vai sugar muito a teta dela Tenta ir trocando, tá ligado? De vaca Porque senão Até ela recuperar o leite de novo É nóis, é nóis Bora lá, bora lá Essa chuva é foda, mano Esqueci de tirar essa porcaria É, o principal o olho aí, entendeu? Aí eu queria... No próximo vídeo não vai ter mais chuva, não Vou tirar, pode ficar tranquilo Essa chuva é foda Como é que é, irmão? Dá uns papo aí Qual o problema que você está achando o carro Quer que eu dê uma olhada Quer que eu dê uma revisão completa? Não, só queria dar uma tonada, né? Uma tonadinha Entendi, entendi Você quer botar o que? O nitro? Quer melhorar o freio? Essas paradas? Transmissão? Então, pode colocar o nitro aí, entendeu? E se você conseguir colocar um xenon? Você consegue? Podemos tentar Podemos tentar, irmão Acho que eu tenho uns equipamentos aqui Só um segundinho Deixa eu abrir o capo aqui Pra gente fazer fazer isso Calma aí Ah, nem perguntei aqui, ó Qual é seu nome aí? Meu nome é Tonhão É mecânico Tonhão Você dispôr Prazer, Vinícius É nóis, Vinícius Pra dar uma mexidinha aqui Só pegar o equipamento aqui no canto Pode dar Pode dar Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar um pouquinho de óleo, né? Pegar esse óleozinho aqui Essa paradinha de motor não vai precisar Pneu não vai trocar E essa chuva vai me fuder Mas olha o tamanho daquele pneu lá Aquele pneu ali é pra rali, irmão Tem uns carros aí de 4 metros aí Chegou alguém aí, mano? Deixa eu ver se a porta tá abindo aí Deixa eu ver se tem alguém aqui também Tem não, tem não Tranquilo Nossa, meu cachorro tá por aí, mano Nessa chuva Vou dar uma ré aqui a mais Ó Eu tenho que adotar um Onde você adotou, hein? Então, aqui eles não adotam não Os caras meio maliciosos Tem que comprar, tá legal? Tem que comprar? Vixe, aonde? Você sabe me informar isso? É Se você for saindo aqui da fazenda Ô, capuzinho, calma aí Será que a capuz tá com problema também? Não, não, acho que não É, você saindo da fazenda aqui Virando à direita Você chega lá, irmão Deixa eu só verificar aqui Calma aí Ah, top, top Opa, calma aí Calma aí Que deu uma dor no joelho aqui Só uns segundos É, tinha que mexer com o joelho ali, né? Eita, rapaz O que que tá acontecendo? Vixe Calma, calma Que é tudo Calma, calma Calma, calma Eu só tô tirando aqui o Eu tô tirando pra poder fazer os reparos, tá ligado? Tem que tirar o capuz aqui Porque fica melhor pra poder visualizar, tá ligado? Agora sim Agora Agora a gente vai começar a trabalhar aqui Calma aí Cara, que merda que eu fiz Eu vou ter que pagar pra consertar esse capuz aí? Não, o capuz não tá quebrado Apenas soltei Eu vou colar ele de novo Pra ficar tranquilo Deixa eu ver a modificação que você tá querendo Você tá querendo que mexa aqui no motor No motor aí nos freios Vou botar aqui o freio Botei o turbo aqui Do senhor Já deixou entrar aqui no carro do senhor Só pra dar uma verificada Se ficou certo o turbo Eu achei que tem que ficar dentro do carro Queria mexer fora É, tem que ser dentro do carro Tá, eu coloco Eu tô verificando aqui se tá tudo certo Tem a transmissão correta Você quer que dá uma abaixadinha na suspensão do carro Ou tá tranquilo assim? Rapaz, acho que assim tá tranquilo Se você abaixar vai ficar pegando a roda aí Tranquilo, tranquilo e tal O óleo tá novinho também? Posso checar Eu comprei e falou que tava novinho agora Ah, você comprou e tá novinho Colocamos aqui o melhor freio pro carro Deixa eu dar uma verificada aqui no motor Que o senhor já pediu aqui Vai ficar tranquilo aqui Que a gente vai botar isso aí de volta Vai ficar tranquilo Ah, vai ficar brava, né? Sim, vai ficar tranquilo Quero só ouvir o Ronca aí depois Não, o Ronca é outro, irmão Vai ficar de outro estilo pra você Se quiser também uma pinturinha Opa Então, eu gostei dessa pintura preta aí, entendeu? Pode crer Eu tinha um desse aqui Só verificar aqui o óleo aqui Se tá em dia Paguei 42 aí nesse Veloster Pode crer, pode crer Ó, com essa chuva, irmão Tá entrando um pouquinho de água no carro ali Só tirar um pouquinho de água Deixa eu ver aqui Só não sei como ela tá caindo, né? Porque, tipo, tem um teto aqui Exatamente, irmão É porque o teto tá com problema Tem bastante água aqui, ó Tirei mais um pouquinho Tá tranquilo, irmão Ah, o óleo tá em dia Já botei todos os equipamentos que o senhor pediu Falta o Xenon, né? Xenon e... É só o Xenon que você quer ou você também quer o... Uma luzinha por baixo desse carro? Então, eu só quero o Xenon porque ainda não legalizei com a pressionion, entendeu? Ah, pode crer, pode crer Deixa eu botar o Xenonzinho aqui, então Se nem se tem como botar Xenon, mano Rapaz, olha esse temporal, mano Beleza Não tem Xenon Aqui, Xenon Achei o Xenon, achei Deixa eu fazer a instalação aqui do Xenon aqui na frente, irmão Tá um segundo Vai ficar bonito, hein? Vai ficar, mano Vai ficar, mano Vai ficar bonito Deixa eu botar nesse farol primeiro aqui Só que primeiro, depois acho que eu vou comprar outro carro, hein? Tem algum carro que você recomenda? Depende, mano Tem vários valores, né? E você tem que me dar o papo quanto que você está querendo investir Ah, qualquer preço Ah, então eu te recomendo você comprar um helicóptero de 7 milhões, mano Ah, então amanhã eu compro aí, pô Vou dar uma olhada lá, ver se tem alguém vendendo aí Eu posso comprar Pode crer, pode crer Falou qualquer valor, mano Agora carro, carro Tem uma Ferrari 599 lá Aquela Ferrari 599 é top, mano Ah, vou dar uma olhada depois na que você... Pronto, irmão Botei o Xenonzinho aqui Agora eu vou... Vou botar o Capu de volta, né? Se eu tá achando que estragou Mas não estragou Pra ficar tranquilo Sumiu na minha visão aqui, entendeu? Não sei se na sua também sumiu Ah, não Pra ficar tranquilo, irmão Nossa, demora muito Deixa eu colocar aqui Só um segundinho Aí Martelinho de ouro, né? Exatamente Só pra dar aquela marteladinha Só pra poder encaixar novamente aqui Não preciso de usar muito Agora deixa eu pegar aqui Um equipamento de solda aqui Agora é só soldar desses dois lados aqui Vai ficar uns trinks Vai ficar chave, hein? Caramba, esse barulho de chuva aqui, hein? Batando no portão ainda É difícil, é difícil Tem que ver por que que tá caindo água aqui dentro, tá ligado? Paguei caro por esse teto aí E cai água aqui ainda, irmão Talvez pegar Ver alguém, né? Chamar alguém Exatamente, exatamente Pra pegar uma escada aí E subir lá Pra fazer o que, né, mano? Aí Tem que contratar um pedreiro Tá difícil mão de obra aqui na cidade Então, e essa porta aqui sua É normal ela ficar aberta assim? Fica, fica Porque a gente tá aqui, ó Tem sensor Entra no carro aí, senhor Vamos dar um teste aqui Vamos ver se tá Do jeito que o senhor queria aí Olha Olha o interior desse carro aqui Que bonito, hein, cara? Não tá indo muito rápido porque tá chovendo, né, irmão? A gente tá aqui no Meio no molhado Também não quero bater no carro do senhor Mas tá com o litro Deu pra ouvir aí, né? Conseguiu ouvir o litro Tá top demais, hein? Bom, deixa eu fazer os cálculos aqui pro senhor Deixa eu só anotar aqui Ver mais ou menos o que que eu mexi A gente mexeu na transmissão Colocamos ali a melhor transmissão Que o senhor tava pedindo Dá uma modificada também no motor Então a transmissão ficou Mil e oitocentos A mexida no motor ficou Três e oitocentos Então é isso aí Dá quatro, cinco e seiscentos No total já, né? Tem também o xenon Que a gente deu a mexida Botou o kit de xenon Tá dando oitocentos Então vai dar Seis mil e quatrocentos E é isso aí Foi só isso que o senhor pediu Dá a mexida no motor E tem o nitro O nitro também, né? O kit nitro Ah, pode crer Exatamente Não pode esquecer do nitro Que é o que dá o mais gás ali, né? Foi quatro e oitocentos também, irmão Quatro e oitocentos Exatamente Então ficou Dez Dez Onze K, mano Onze K? Onze K, tá bom Só me passa o teu número aí, ó Se eu tô em alto Só um segundo aqui, irmão É Só pegar aqui Ah, teve o olho também, né? Não, o olho tava em dia O olho tava em dia O olho tava em dia Ah, tranquilo Ficou O número é 7049-0121 7049-0121 Ai, que chuvinho, velho Ainda bem que eu tô de touca Pra não molhar o cabelo Aqui, peraí Tranquilo, tranquilo Deixa eu ver Lista de contatos Adicionar 7049-0121, né? Correto É esse mesmo Vou até deixar aqui salvo Que daí se eu precisar de um mecânico Eu já te mando uma mensagem Não, tranquilo, tranquilo Valeu, irmão Chegou? Chegou Chegou aqui Chegou dando a chefe de notificação Qualquer coisa Qualquer problema É só voltar aí E entrar em contato conosco Tranquilo? Beleza Valeu É isso, Tonhão É nóis É nóis Cuida bem desse carro Que carrinha top, irmão Vambora ali Vambora ali Que eu tenho que pegar meu carro Que tá ali no cantinho Se tiver ali ainda Se ninguém passou cinco dedos, né, mano? Creio que não, né? Cara, eu tenho que falar do negócio Do exército Não entrar aqui, mano Caralho, velho Tá muito difícil de elaborar isso Porque os caras vão desconfiar, velho Eu não consigo falar isso Sem os caras desconfiar Nossa, eu vou molhar todo o meu carro, velho Que merda Vou lá dentro trocar de roupa Vou botar outra roupa lá Porque senão esse carro vai ficar com cheiro ruim Depois pra vender vai ficar difícil É o que eu tava falando Vai ficar muito difícil Não poder falar com o exército, cara Tipo, pra eles não entrar aqui, velho Eu tô pensando mesmo De um jeito que não Pra não dar ruim pra mim Pro meu lado, velho Eu ainda tenho que resolver isso Com os colombianos Já ganhou uma graninha boa Já ganhou uns duzentos mil Fora que tem que pegar ainda com Ô caramba Fora que ainda tem que pegar com Com índio Com outro segurança Então a gente vai tá com um bom dinheiro já, mano Deixa eu pegar aqui a roupa nova Pra não ficar lá com a roupa suja Ó, a última vez que eu botei essa roupa Me deu um azar, hein, mano Vai me dar um azar de novo não, hein, porra Quero chegar pelo menos no banco Pra guardar esse dinheiro, hein Tem dezoito mil na mão, velho Saí Rápido, 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 rápido Vai, 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 vai Isso, isso, isso Não deu tempo, não Deixar meu cachorro lá Ele deve tá em algum lugar, mano Não vou procurar ele agora, não Vou botar a primeira pessoa Bora lá guardar esse dinheiro Talvez no meio do caminho Aquele cara apareça, né Que ele tem que pagar dois mil ainda Ixi, ixi Deu ruim aqui Deu ruim aqui Olha a polícia federal ali Parou um cara ali Caralho Dá bem que eu fui devagarzinho, velho Devagarzinho, devagarinho 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 Assim não me engana Deu ruim Devagarinho aqui Aqui eu já vou sentar o pé Porque eles não tem mais visão, não Caralho Caralho, aquela hora Vocês viram? Era a polícia, mano Eu sabia lá Eu vou parar pra cara assim, tio O cara não dá nem pra identificar O que que é, mano Não é ruim que eu pare Eu ainda xinguei eles, mano O cara meteu uma porrada no meu carro Que por sinal Depois eu vou ter que dar uma olhada Bateu, mas não chegou a arranhar Milagre Agora tá acabando a chuva, acho Tá dando só uns pinguins Aqui não chove O teto tinha que ser isso aqui, ó O teto lá da parada, tá ligado? Olha só Não pega, ó Não chove aqui dentro, ó Então o teto lá do duplo lugar Tinha que ser isso aqui, mano No momento eu tô com um caminhão aqui Pra te salvar, não, tio Foi mal Foi mal Não tem polícia, não Vamos lá Se não ficar parado esse sinal aqui É osso, né? E essa moto aí? E essa moto? Fica citando, fica citando, ó Tem gente ali em cima, ó Ó a moto com vida Ó a moto que não tem nem nada, ó Ó Que isso Depois fala que não é coisa do demos Deixar aqui, tranquilamente E vamos aqui guardar a nossa monitor Tranquilamente Depositando Eu tenho que pegar ainda 55 mil Com o pessoal da prefeitura Por causa do cachorro, né? Tem que pegar Ah, agora acabou a chuva aí, ó Ó a chuva aí Nossa, vai ficar bonito esse jogo, né, mano? Isso é louco, né? Ixi, mano Ah não, no momento não dá pra chegar aí, não Calma, PF, calma, calma, calma Já tô saindo com o carro, calma Só queria parar aqui só pra... Tá doido, mano? Pra ficar nem um pouquinho, mano? Os caras já metem o louco Então é isso aí, guys Espero que você gostar do vídeo Deu pra gente consertar um carrinho ali Deu pra dar uma aquecida Deu pra dar uma corrida de um carro Então, valeu, falou E até o próximo vídeo, véi Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho